Hoje vamos reagir a jogadas muito feras aqui do Dream. O que é o Dream, cara? Dream literalmente é um youtuber gringo que joga muito bem o Minecraft. Quando eu falo muito bem o Minecraft, não é só a construção como o PVP e entre outras coisas do jogo. Cara, é um cara muito bom mesmo. Então hoje eu quero ver se realmente ele é tudo isso que todo mundo fala, se ele é realmente muito bom. Vamos ver as paradas aqui, como que é, como que faz e tudo mais. Deixa o like nesse vídeo e bora que bora, chega de enrolação, cara. Ok, vamos lá, vamos lá. Ele é gringo, tá? Beleza, vamos ver. Ele tá invisível. Ele fez posição de invisibilidade. Olha lá. No, peraí. Bad Boy Halo. Mano, esse cara, tipo, pra quem não conhece o meu passado no Minecraft, jogava muito HG. E esse cara era muito bom no HG, o Bad Boy Halo. E ele tá participando do vídeo. Que fera, mano. Ligou. Ligou. Caraca, maluco. Vocês viram, né? Ele invisível fez três idiotas, literalmente. O cara, mano, tem umas... Mano, QI do cara é gigantesco. IK, o que for, sei lá. O que tá IK, mas é QI. Sei lá, sei. Bora. Ok. Dream. Pulou? Ok. Ah, mano. Não, parece... Bem, na moral. Caraca, parece até que é combinado, velho. Como assim, mano? Olha o que o cara fez, velho. Que incrível. Tá morrendo. Não pode pôr água. Isso é muito bom. Essa é uma tática que eu uso muito no Bad Wars, ou no Sky Wars, ou qualquer outro minigame de PVP, cara. Juro, não dá. Beleza, vamos ver. Tá ok, olha lá. Ele está indo. Ele está muito concentrado. Ele é Dream. Bora, vamos ver. Vai, Dream. Ok. Tá no Shift, tá? Tem cara ali em cima, né? Tem um cara em cima. Na verdade, tem dois. Tem um. Olha o Nolt. Ganhou. Mano, Nolt? Era o Nolt mesmo? Ele jogou com o Nolt, o criador do Minecraft mesmo. Tipo assim, o Nolt. É sério, produção? Por favor, alguém me responde isso? Produção, cara, de outro. Só eu sou o cara. Não tenho produção, mas tudo bem. Bora. Ele jogou com o Nolt. Que isso, mano? Tá, jogou o Minderpool pra lá. Pulou. MLG? Espera, o que? O que? Eu não entendi o que esse maluco fez, velho. Calma aí, foi muito rápido pra minha cabeça. Espera aí. Foi muito rápido. Calma. Tá. Ele jogou o Minderpool pro céu. Ok, ele vai cair num lugar. Largo, ó. Aí ele caiu... Sei lá o que aconteceu. Bugou minha mente. Tem que tá matando alguém assim. Ele tá matando alguém soterrado. Tá matando alguém soterrado ali, ó. Ó, 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 ó. E vai matar. E matou. Jorick Scream. A tela do amigo dele. Nossa, mano. Já era. Morreu. Nem como, amigo. Nossa, ia ficar triste, mano. Se eu morresse, eu te juro. Eu ia ficar muito triste. De verdade mesmo, mano. Bom, beleza. Vamos ver. Vai lá, Dream. Tá entrando no portal do Nether. Quem entrou no Nether. Seiga bem-vindo ao inferno, Dream. Ok, ele vai quebrar a obsidia com picareta de pedra. Nossa senhora. Um ano depois. 3 mil anos depois. Mas ele vai quebrar. Quebra isso aí, mano. Quebra isso. O mais impressionante. Como que esse cara tá no Nether com só picareta e um escudo? Nossa, o cara joga muito bem, velho. Bora. Quebrou. Beleza. Quebrou o vidro, né? Quebrou o portal. Pulou na lava. Tá, não entendi. Tudo bem. Ok. Cama. Cama vai explodir, não é? Eu acho que a cama explode. Calma. Cara, é fascinante. O jeito que esse cara joga, tipo... Ele é muito bom. Muito bom. Pera. O que é isso? Vamos, vamos. Ai. O que é isso? É um... Oh, meu Deus. O que? Yes! No! Mano, a jogada desse cara me lembra muito a época de Hardcore Games, Hunger Games, que é a galera fazer umas traps muito insana e ele realmente faz isso. Bora. Ó. Ele tá na lava. Ele tá com uma poção de fire resistência. Ok. O que? Oh, yes! Ah! Swapping. No chat. Acho que eu tô te teleportando. Alguma coisa assim, tá ligado? E mandou ele pro lugar aleatório e ele fez MLG. Fera. Top. Lava pool. Piscina de lava. Calma. Vamos ver. Que isso, mano? Tampou a lava do maluco, que provavelmente o cara ia usar pra, tipo, jogar ele. Não sei. Não sei. Poção de força. Top, top. Poção de força é top. Tomou. Vai. Ah, não dá. Poção de força. Top. Top, 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 top. Vai, moleque! Joga muito. Mano. É isso aí. Mano, é isso aí, velho. É isso aí. PVP. Ok. O teleporte aleatório levou ele ali. Mandou ele agora. Ah, tudo bem. Capiloto tem bastante fire resistência. Ó. Wow! Vamos tirar a água dele. Sim. Bye, Dream. Bye, Ranger. Vai, joga na pedra e coloca o bloco. Vai. Vai, garoto. É isso que eu faço. Oh, ele fez ao contrário. Eu faria, eu jogaria... Mano, se fosse eu, tipo, é que eu não... Cada um tem a sua visão na hora do jogo, né? Na hora do PVP, na hora do combate e tudo mais. Eu jogaria na pedra e tentaria a sorte de fazer um MLG bloc, né? E sei lá, se eu conseguiria. Não sei. Que tenso. Jogou. Calma. Beleza. Tem um aí? Ah! E o mais engraçado aí, que como ele jogou Enderpeer pra um canto aleatório, eles acham que o Dream tá lá embaixo, ainda se afogando, ou tá vivo em algum canto. Então eles não sabem o canto. Pode ver que ele pegou até na surpresa o tal do Jared. Matou. Um coração. Um coração. Um coração. Uhul! Que emoção, véi. O que? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Uh! Tomou um daninho de lava, o cara ali tomando do zumbi, já tomou um dano, já se ferrou um pouco. Sempre esse George, né, que se ferra. Coitado. Sempre esse George. Bora. Vai. Deixa eu abaixar um pouco aqui pra vocês também. Bora. Bora. Meu Deus. Tá. Pegou ele craftando, matou, boa. Nossa, eu queria gravar vídeo nesse estilo. Vocês assistiriam, galera? Gravar esses negócios de Hunter versus não sei o que e tal, assim, speedrunner. Ia ser muito lógico, mano. Tá no Nether, no castelo, né? Na Fortaleza. Nossa, muito ninja! Mano, o cara é muito ninja. Vocês sabem o que ele fez? Ele fez, tipo, tinha um cara embaixo dele, ele cavou um bloco, sei lá, quatro blocos pra trás, caiu e foi. Tipo, o cara é muito ninja. Realmente, mano, ele joga, tipo, muito bem. Tipo, ele joga... Olha isso, mano. Nossa, o maluco é muito ninja. Tipo assim, ele joga muito... Ele é tipo o Lionel Messi do Minecraft. Tipo isso. Nossa. MLG? Não! Não! Que dó, véi. Não! Que dó, mano. Que dó. Errar o MLG faz parte, Dream. Os bons perdem. Bora. Tá quebrando aí agora. Com a mão, a Stone, né? Lá na Stonehold. Ok. Botãozinho. Vai, Dream. Pula no fim. Porra! Muito bom! Ok. Deixa eu ver. Vai, Dream. Liga o portal pra nós. Liga, liga, liga. Isso. Bota o Blazer. Só um seio. Blazer Powder, né? Liga. Muito fera. Vai lá, amigão. O cara joga muito bem o Minecraft, mano. Tipo, é muito bom mesmo. Ele é muito bom, tipo... O cara é top, galera. Juro. Eu achei ele muito bom. Bora. Pera aí. O que ele fez? Ele pulou na teia de aranha? Deixa eu ver. Pulou na teia de aranha. Bem no cantinho da teia de aranha. Se ele caiu e deu certo. Que top. Ok. Matou o Dr. Dragon. Ah, ele ganhou. Ele ganhou. Bem na hora. Ele ganhou. Tipo assim, galera. O que não tá entendendo o que eles jogam? É tipo assim. É o Minecraft Survival Vanilla. Aqui tem algumas coisinhas. Tipo, bússola aqui. Que aponta onde a pessoa tá. Porque senão seria muito OP. Tipo, eles procurarem o Dream. Ah, ele tem que zerar o Minecraft. Enquanto alguns impostores. Alguns, alguns hunter, caçadores. Vai à busca dele. Entendeu? Tipo, é vídeo que dá muito trampo de fazer. Mas se vocês quiserem. Deixa o like nesse vídeo e comenta. Eu posso tentar fazer. E chamar os amigos meus. Pra me caçar no Minecraft. Enquanto eu tento zerar o Minecraft. Entendeu? Vai ser muito insano, cara. Mas tipo assim. É isso que funciona. A meta dele é zerar o Minecraft. Só que ao longo do jogo. As pessoas vão atrapalhando ele. E isso acaba com tudo. É muito tenso. Bora. O cara é fudido, mano. Encantado. Matou. Top. Olha lá, olha lá. O cara vai na maciota. Tranquilão. Tudo de bom. Tudo de bom. Lá vai. Aí. Tchau. É igual de Ravina, né? Ele gosta de uma Ravina, né? Matou Bad Boy Halo, mano. Caraca. Nossa, Bad Boy Halo. Zephyr. Mano, a galera é top. Tomou um combo. Tomou um combo. Dwayne, tomou um combo. Ah, ele tomou um combo. Ah, ele vai jogar esse cara na lava. Top. He's coming through. Ow. Use a água. Boa. Uhul. Que fuga. Não, o maluco é ninja pra fugir, né? E o nick dele é bonito, né, mano? Dream, sonho, sonhar. E o cara é realmente jogar muito, cara. Podia ser ninja, né? Dream, ninja. Ninja, dream. O cara é ninja pra caramba. Isso aí é liso demais, velho. Bicho é rato, mano. Que isso? Cara, é muito bom. Não dá. Vai, Dream. Por favor. Foi. Você jogou? Boa. Aí é fera. Bora. Vai, Dream. Vai, Dream. Vai, Dream. Joga muito, galera. Joga muito. Ó, os créditos do vídeo estão na descrição, tá? Provavelmente pro cara que fez esse vídeo deu muito trabalho. Pegar várias partes de jogadas e tudo mais. Bora. Vai, 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 vai. Deixa eu ver. Eita, peraí, tá acontecendo. Tá, ele colocou lava ali do lado do portal. Aparentemente, cara, alguém vai se ferrar. Alguém vai sair do portal já tomando lava. Ou alguém vai descer se ferrando. Uma coisa vai acontecer. Ah, não. Ele tacou lava pra acender o portal, aparentemente. Tá, tem um nick ali, mano. Viu? É, ele tacou lava no portal. O cara é ninja, mano. Mano, cara, cara, o cara é o cara, bicho. Boa? E mata o cara de boa. Não é escudo que proteja. E o outro já morreu, ó. Um amigo lá, o outro morreu. O outro Hunter morreu. Boa! Boa. O Dream Speed Runner, galera. Bom. Tá legal, tá legal a parada. Tá legal, tá legal. Vai, Dream. Sempre confiei nesse cara, né? Conheço ele aí e tudo mais. Que isso? Oh, my God. Entendi. Galera, acabou o vídeo, cara. Mano, espero ser curtido, né? Foi um vídeo muito fera, muito top. Tipo, acho esse cara que ele joga muito bem mesmo. Joga muito, 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 muito bem mesmo. Admiro muito, né? A habilidade dele no Minecraft. E realmente, cara, às vezes tem coisa que parece que é até combinado. Mas não é. Realmente o cara joga muito bem. Muito bem. Admiro muito o jeito que ele joga. Joga bem, joga calmo, joga com a mente. Fera demais mesmo. Cara, dá um like no vídeo. Vou terminar o vídeo por aqui. E também eu tenho um canal em dupla de Minecraft junto com o meu amigo. O link tá na descrição. Tamo chegando a 21 inscritos. Me ajuda aí, cara. Por favor. E é isso, velho. Segue no Instagram. Primeiro link na descrição. Tamo junto. Valeu, falou da noite. E tchau.